Olha galera, dá uma olhada nesse peixe, que coisa mais linda do mundo, ó, 67 centímetros, que coisa linda isso aqui, cara, olha só, é Felipe, top, é isso aí galera, olha isso aqui, olha, olha, cara de mal, que coisa linda, cara, olha, olha, olha isso aqui, peixe lindo, cara, peixe lindo, bravo, vamos fazer o que todo mundo tem que fazer, gente, principalmente na nossa região, não só na Amazônia, foi embora, cara, ele tinha que ir embora, é isso aí, vamos embora, fechou, touro, tchau, 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 tchau.